E aí, eles mentiram pra gente ou não? Aonde estão o Moon Swatches? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Trevor, com mais um vídeo aqui pro canal Relógio Sem Fronteiras. Tô aqui na varanda de casa, acabei de chegar do trabalho, não dá pra gravar lá dentro hoje, mas eu não queria perder essa oportunidade, esse momento, né? As notícias estão correndo lá fora, no exterior, e eu queria aproveitar e compartilhar com vocês também as últimas atualizações sobre essa colaboração e lançamento com a Omiga e a Swatch. Bom, como já sabemos, realmente foi um lançamento que mobilizou e que parou o mundo inteiro. Bom, mundo inteiro não, né? Porque eram só disponíveis nas lojas, e aqui no Brasil, infelizmente, não tem nenhuma loja oficial. Só queria me desculpar pelo outro microfone que eu tô usando, pessoal, fez um pouco de chiado, esse aqui tá um pouco melhor. Mas o primeiro feedback, então, voltando ao assunto, pessoal, foi que realmente, agora a gente sabe que a Omiga e a Swatch não estavam preparados pra lidar com essa demanda mundial do Moon Swatch. Realmente foi uma... pegaram-lhes de surpresa, eles não estavam desesperando, e então tiveram que tomar medidas que eles não tinham antecipado na hora do lançamento, né? Mas a razão desse vídeo aqui, pessoal, realmente hoje que eu queria mostrar pra vocês é se a gente vai no site deles agora, eles estão com um novo anúncio, tá? Eles estão com uma nova mensagem aqui, né? Então eu vou ler o que ele tá falando, eles falaram Devido à grande demanda dos fãs da Swatch em todo o mundo, atualmente não é estoque suficiente do Barra Ceramic Moon Swatch Collection. Estamos trabalhando sem parar para criar os 11 relógios e reabastecer regularmente nossas lojas Swatch selecionadas com essa coleção especial colaborativa entre a Swatch e a Omiga. Embora sejam definitivamente especiais, eles não fazem parte de uma edição limitada. Então você deve conseguir colocar suas mãos em um... Nos vemos em breve em alguma loja, né? Então... Bom... O que acontece então, né? Reafirmando então que não faz parte de uma edição limitada, tá? Isso eu acho que foi muito bom pra nos reafirmar. Mas como diz aí no finalzinho, Only available in selected Swatch stores, né? Isso significa que o relógio não está disponível online, pessoal. Não tem como comprar esse relógio online por enquanto. Então, eles não têm previsão de quando esse relógio vai ser disponível online. E pelo que eu vi em outros canais, outras notícias, cara, não tem nas lojas. Nenhuma loja tá tendo esse relógio. E não somente isso, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no Instagram deles. Essa postagem aqui foi depois que saiu sobre esse assunto, né? Que o Swatch não ia estar disponível online. E tá todo mundo comentando. Tá todo mundo, pé da vida, pela falta de comunicação, pelo silêncio, pela demora, pela falta de explicação. Realmente, toda a antecipação, todo o hype que foi criado, toda aquela boa, toda aquela energia positiva para a indústria. Infelizmente, a Swatch não está sabendo lidar. Não estão sabendo fazer um crisis management. E infelizmente estão deixando a bola cair, cara. Muitas pessoas estão muito insatisfeitas. Então, é uma pena que isso esteja acontecendo, porque realmente seria uma coleção fantástica para poder alavancar os relógios em um nível mundial, popular, e realmente colocar o relógio em posição prominente para todo mundo. Como a gente viu, não está nas lojas, não tem previsão de quando vai chegar, e não vai estar sendo mais vendido online. Bem, pessoal, por hoje era só isso. Queria aproveitar também e apresentar aqui o nosso gato, o Sadik, Sadikão. Ele que sempre que eu estou gravando, marca a presença, começa a chorar, pula. Ele adora também, ele que sempre quer participar. Então, merece uma apresentação formal aqui para todo mundo. Pessoal, se você é novo no canal, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você já é inscrito, obrigado aí pelo apoio. Estamos quase chegando nos 5 mil inscritos. E semana que vem tem vídeo novo. Vai ser bem legal, pessoal. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau.